Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, todos bem? Espero que sim. Hoje a gente tá aqui de volta então com a nossa série de Resident Evil 4, tá? Tá bem legal de fazer, tô gostando muito, né? Jogo magnífico, que marcou época. Espero que vocês estejam gostando também. Quem não é inscrito já se inscreve, tá? E quem tá assistindo aí já curte e deixa o seu comentário, tá? Seu incentivo, sua sugestão. Vamos carregar aqui. Load. A gente tá 3.2? Acredito que sim. Porque eu lembro que a gente tinha parado nesse capítulo no último vídeo. Se eu não me engano... Vamos ver aqui. É, galera, a gente já perdeu a Ashley aqui. Eu acho que no episódio anterior a Ashley some, né? Ela vai... Ela... Ela passa mal. E... Dá uma rebeldia nela, ela sai correndo e... Fica presa numa parede lá, a parede vira. Ela vai pra uma sala obscura lá. Então a gente tá sozinho de novo. Aqui no jogo, tá? Sozinho de novo. Olha aqui. Que obscuro isso aqui. Show. Vamos dar uma olhada no nosso inventário aqui porque eu não lembro muito mais. A gente tem a nossa maleta. Tá escassa as coisas, hein? Que a gente tem é vida. De vida a gente tá bem. Dois sprays de primeiros socorros e um combo de ervas aqui, ainda não tá completo. Munição de Red 9. Né? Red 9 e rifle, cara. Complicada a coisa. Eu não lembrava que a gente tava tão mal assim. Deixa eu ver se não tem nenhum... Tem um item perdido aqui por cima, né? Vai que às vezes tem um... Algo escondido, tá? Um jarro. Não quebrar. Munição. Ótimo. Muito importante. E agora, pra onde eu vou? Vamos ver como é que é esse aqui. Tá verde. Pra fazer branco. E esse aqui é branco também. Quando aparece Open. Verdinho. É que a gente... É... Tipo, vai pra outra parte do jogo, sabe? É outro cenário. Também diferente. Esse aqui, quando é branco. É uma continuação do cenário. Então, ele consegue... Simplesmente empurrar a porta e pronto. Entendeu? Já tá no novo cenário. Agora, quando tá verde, o Open. É que ele tem que carregar. O jogo tem que carregar um novo cenário pra ele entrar. Nossa, que tá fechado. É, não vai ter jeito mesmo. Deve estar com o cardeado lá do outro lado. Não tem que por aqui mesmo. Tá? Mas vocês entenderam essa parte aí do... Do aberto, fechado. Nossa, esse corvo sai. Será que tem que matar o corvo assim? Eles passam de novo aqui ou não? Não é que eles estão? Eu achei que eles iam ficar voando por aqui. Mas o que adianta acertar no corvo ali se não conseguir pegar depois? Olha aqui, tem uma coisinha aqui. Intake. Spinela. Ótimo. Abrir. Ok. Aqui tá eles, ó. Pra matar um ali. Ahem. O que que é isso aqui? É corvo também? É corvo também. Não dava pra enxergar, cara. Eu só vi que a mira ficou... Ficou marcando ali, cara. Vou pegar, ó. Spinela. Ixi, ó. A fonte da... Da riqueza. Consegui. Ficou a fonte da riqueza. Tem mais nada? Não tem. Ali tá eles, ó. Caraca. Ficou marcada a mira ali, cara. Fazendo uma afagação no munição aqui. Não agora, tá? Ah... Não dá pra abrir. Está alocada pelo outro lado. Queria uma pequena ajuda... Uma... Uma pessoa... Precisa subir lá em cima, alguma coisa assim? Alguma coisa assim, ele falou. Se fosse uma pessoa pequena pra me ajudar a subir ali em cima, entendeu? Tipo... Cara, tem um tesouro aqui, ó. Tem um tesouro ali, ó. Tá? Provavelmente... Vamos resgatar a Ashley... E... Vamos passar por esse local de novo. O que que vai acontecer? Vou mandar ela subir ali pra abrir a porta... E eu vou pegar o tesouro, tá? Não me deixe esquecer, cara. Não me deixe esquecer disso. Tesourinha ali, cara. Parece importante. Vamos ver. Ah, munição, cara. Que delícia. Munição, munição. Muito bom. Cara, a gente perdeu a Ashley, mano. Perdeu, velho. Trabalho que deu. Por causa de uma... Atitude... De garota mimada. De uma garotinha mimada. A gente perdeu todo o serviço, cara. O que que tem aqui? Essa câmera fica assim, cara. Não dá pra ver o que tem embaixo. Olha. Antes de eu entrar aqui, vou fazer uma coisa, tá? Vou recarregar as armas. Acho que é só 12 que precisa, né? Que a gente... É só 12. Hyotgun. Vamos dar uma olhada nela? Eu comprei ela, a gente não olhou ela ainda. Vamos dar uma olhada nas nossas armas aqui, ó. Examinar. Hyotgun. É... Arma boa, tá? Arma boa, bonita. Ela tem um tiro forte, cara. Vamos dar uma olhada na rede 9. Red 9. Examinar. Cara, bonito essa arma, cara. Ela, na verdade, ela é sem o escuro, né? Mas dá pra comprar o escuro ali que... Deixa com uma precisão melhor, né? TMP, todos já conhecem a metralhadora. Também comprei um escuro dela, né? Pra dar mais precisão no tiro. Muito massa essa metralhadora, cara. Muito bonitinha. Parece uma Uzi, né? Um pouco. Legal. Reflisão. Reflisão, a moda segunda guerra mundial, ó. Top também. Top, cara. É isso aí que a gente tem por enquanto. Equipar. Vamos continuar aqui na nossa missão. Resgatar a Ashley novamente. Uma aguinha hoje aqui, ó. Pra dar um susto no fígado. Ai, 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 ai. Vocês lembram dessa parte? Vocês lembram dessa parte aqui? Se vocês não lembram, eu lembro, tá? Por isso, eu já vou me precaver. Vocês vão saber do que eu tô falando. Se vocês não lembram, eu lembro, tá? Se vocês não tão lembrado, eu tô muito bem lembrado. Não sei se já vai aparecer agora aqui alguma coisa. Eu acho que não. Vamos seguir em frente. Vamos ver por aqui se tem alguma coisa. Olha, ó. Cara, me parece um tesouro isso aqui, tá? Tesourinho ali, labirinto. Vamos ficar esperto. Tesourinho no labirinto. Tá. Tem alguma coisa por aqui? Cara. Caramba. 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 Ligação. Salazar. Caramba. Dr. Kennedy. Caramba. Então, você gosta do meu jardim? Você conseguiu trabalhar com um pouco do seu gosto aqui também. Se eu sou maluco, mesmo eu me perdoo aqui algumas vezes. Mesmo se isso for a sua vida, você nunca vai sair. Você sabe que ninguém morre sem a causa? Você vai se satisfaz com os estômagos dos meus cumprinhos. Olha, prestem atenção no que ele está falando. Falou sobre... Vocês viram o que ele falou? Cuties pets, meus fofos cachorros, entenderam? Entenderam o porquê da minha averiguação aqui no perímetro? Entenderam alguma coisa do que eu estava pensando? Ah, eu não sei se vocês entenderam, mas... Eu não quero correr tanto risco. Ainda mais que... Ainda mais que eu tenho muito pouco munição de... De 12, cara. Riot gun, cara. Vou ter que descer na raça mesmo, foda-se. Foda-se, galera. Não vai ter jeito. Eu lembro que dava para acertar algum aqui, tá? Eu lembro que dava para fazer alguma coisa assim. Eu lembro, cara. Bom, vamos lá. Vai ter que ser isso aqui, ó. Foda-se, 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 foda-se. Ah! É a munição, porra! Nossa, olha ali! Dois animal! Agora vai no rifle. Agora vai no rifle e vou torcer para que o tiro não pegue na grade. Ai, meu Deus! Que fase! Que fase! Que fase! Ah! Tira da puta! Meu Deus! Sai daqui! Vamos lá e sou bosta! Caraca! Maluco! Ah! Nossa, velho! Que desgraça! Carrega a porra Nossa, velho Pega logo 12 Entra no canil Tem nada aqui dentro? Não Eu vim pra cá, afinal Mas tem uma passagem pra lá Cara, eu vou ter que usar um spray, cara Vou ter que usar um spray Ou não Opa, olha E agora vai ter bicho, hein Quando pega vai ter bicho Cara, eu tô querendo usar um spray, cara Será que eu uso? Sai, porra O que é isso? Meu Deus Filha da puta, velho Conseguem morrer os bicho? Qual é, seu bosta? Caraca, boa ideia, cara Que eu tive, hein? Vou dar essa granada, velho Nossa Boa, 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 boa Boa, boa Sorte que eu tinha essa granada, cara Você viu? Surgeu uns quatro ali, cara Que bizarro, mano Cara, que merda, cara Vamos voltar aqui Vamos voltar aqui Nossa, tem um tesouro ali Ótimo O que que tem aqui? Morrendo a missão Importante Ah, não Caraca, mano É muito bicho Vai, porra Nossa, peguei as duas partes Nossa Que isso, cara Ai, porra Nossa, tiozão Imortal Caraca, velho Pô, tem um tesouro ali, velho Cara, não tô querendo, hein Cara Cara, não tô querendo, cara Gastar recurso Por causa de tesouro O que será que eu faço? Não tô querendo mesmo Pô, esse mano Vou embora, pô Vou embora Cara Nessa parte aqui, cara É melhor a gente não Cara, mas Cara, velho Cara, velho Eu tô achando que dentro Dentro daquele tesouro lá Vai ter um Vai ter um pedaço Daquela estatueta lá Do saguão Do castelo, cara Dessas paradas aí, ó Cara, tô achando Que vai ter isso aí lá, mano Eu tô achando, cara Eu tô achando Ou vai ser uma simples coisa Pra vender, cara Agora eu não sei Puta merda Depois tem que voltar aqui, cara Vamos lá Eu tô pressentindo, cara Que lá vai ter alguma coisa Assim, do tipo Sai, seu porra Meu Deus Caraca Nossa senhora Cara, que agonia, hein, velho Vocês tão vendo, né Que eu tô passando aí Sorte que a 12zinha Tá com munição, cara Onde que é o tesouro, velho Sai Onde que é o tesouro, mano Aqui Que broxante, velho É só esse, tesouro Eu acho que tinha outro Vamos dar uma olhadinha no mapa aqui O pior é que eu não compro Eu não compro aqueles Tem uns mapas, galera Que dava pra comprar lá no mercador Mercenário Tem uns mapas lá, cara Que De tesouro, sabe Cada cenário aqui do jogo Tem uns tesouro escondido Entendeu? Peraí que a bateria aqui do controle Tá indo pro saco Tá, bora Eu já vi, pô Onde tem outro tesouro por aqui Ali tem um, ó, cara Pô, tem que ir lá, mano Trabalheira, velho Chega de cachorrinho, né Chega de quilts, cachorrinhos, né Ó, perseguiu o jogo sem eles agora, né Pelo amor de Deus Cara, como é que eu chego ali, cara É, mano Caraca, mano Como é que eu chego ali, cara Já deu Perdido Perdido Ah, tá ali tesouro, velho Tchau 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 Que loucura, mano Acho que vai dar certo, hein Agora vou pra esquerda aqui, ó Isso Isso, meu menino Ah, munição Cara Não vou reclamar, tá Perdi um tempinho aqui Mas pelo menos eu me certifiquei Que não é nada De tão sério que A gente perdeu ali no baú Não vou ficar com a consciência pesada, tá Vou entrar na salinha aqui, então Que a gente abriu Só vou pegar a pistolinha aqui na mão Pra Por garantia Eita Eita Põe Põe as suas mãos onde eu posso ver Desculpa Mas seguindo uma senhora Não é meu estilo Põe as suas mãos agora Olha Isso, menina Ela é muito boa, né Aida 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 Não vai Ela sempre tem uma saída estilosa, né Ela sempre tem uma saída com estilo E uma entrada com estilo Também Com certeza Entrada perfeita Vamos salvar o game aqui Salva Salvar aqui no próximo Galera Tá acabando a pilha do meu controle aqui, cara Pera aí Pera aí, mano Onde tem mais Não sei onde é que tá E caramba Bola, hein Aí, ó Deixa eu achar se foi mesmo Pera aí, deixa eu achar aqui Deixa eu ver onde é que tá Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Caraca, mano Tô fazendo espilha, velho Não tem como achar esse bagunço também Tô com a chaca O que vai achar, mano? Isso é um problema Ah, vai precisar, isso é um problema Isso é um problema Ah, come on Tô fazendo espilha, velho Ah, que fofinha Ah Aí, aposto muito custo Achei minhas pilhas, tá? Caramba Vergonha Isso aqui é um gameplay Gameplay de pobre, cara Gameplay do pequeno youtuber Eu sempre falo isso Não Não vai apertar ali, não Aí, eu fiquei até atordoado depois dessa Volta, porra Volta, filho, vai Vamos entrar no quartinho Vamos entrar no quartinho Vamos entrar no quartinho Onde está esse prato Não dá É Vamos dar uma olhada aqui na cama Vamos ver Ah, grande essa cama, hein? Grande essa cama, cara Legal 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 o cenário Bonito Espinela Bonito o cenário, cara Cara Gostaria de morar nesse lugar aqui Tirando Olha que temos aqui Meu parceiro Tirando os Os cute pets, né? Gostaria de morar nesse lugar Dinheirinho Que beleza Que alegria Dá pra abrir? Open Olha Olha Parece um espelho velho, né? Estranho Vamos ler aqui primeiro Female intruder Intruder Uma Uma mulher intrusa, né? Tipo isso Tentem ler aí, pessoal Quem conseguir, tá? Eu vou tentar ler O que eu consegui Falaram que a Ashley tem alguma conexão com o Sarah, né? Lu e Sarah Que é o outro personagem que tá vagando nesse cenário apocalíptico Estão falando sobre remover o ovo da La Plaga, do Sarah Que a Ashley tem alguma coisa a ver com isso, tá? E eles falam alguma coisa também ali sobre o agente americano, que é nós no caso, tá? Seu objetivo é Seu objetivo é, é... Seu objetivo é, é... Seu objetivo é estabelecer conexão com o Sarah Que talvez eles estão juntos, né? Trabalhando, né? Na mesma coisa Vamos ver É pessoal Infelizmente Não consigo ler inglês Tá Infelizmente o meu outro jogo em português Estragou Vamos ver o que dá para vender Vamos ver esse aqui Boa Esse aqui Caraca Tá bem Será que é Greenhead Redgen Será que vai na lâmpada Isso aqui Não sei Vamos ver se dá para combinar Com alguma coisa Com isso não Com isso a gente já sabe que não Com isso também não Eu acho que isso vai no olho do gato Não lembro se a gente já pegou ele Ou perdeu Não sei o que aconteceu Com gatos Tatueta Eu geralmente consigo pegar quase todos os tesouros Aqui não é Aqui também não Tá então Vamos ver se esse aqui vai ali Combinar Opa Caramba Até que enfim Falta um ali Caraca Quanto está valendo essa máscara já? Acho que ela valia 10 mil já Acho que ela já valia uns 10 mil Só com uma E agora com outra Quanto vai estar valendo? 15 mil Ótimo 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 Vamos guardar esses green aí Vamos ver o que dá para comprar Tesouro É os mapas aí Que eu falei para vocês antes Esse aqui é os tesouros do mapa do castelo Que a gente dá para pegar Cara Essa pistola aqui Não é parecida com essa aqui Um pouco né O que muda é o que? Que essa parte aqui Do jogo É prata Da pistola E essa aqui é preta Mas são bem parecidas Eu adoro a black tile Cara Ela é muito forte Ela já começa com 1.6 Já Sem falar dessa aí né Cara Eu vou comprar essa arma Vou comprar o 38 Bui Temos dinheiro Comprei o 38 Uhul Agora já veio Comprei o 38 Caraca Mano Nunca pensei que isso ia acontecer O Neamp É de 9 Enquanto não Broken Butterflyer 15.0 Cara Ai mano Eu acho que eu vou fazer uma coisa primeiro Vou aumentar a capacidade dela Que eu já ganho duas balas Que eu comprei Ela veio com 6 Agora aumenta Ela vai para 8 Entenderam a lógica Isso é uma coisa importante Fique esperto Caraca mano Olha quanta coisa Isso que é importante Aumentar a capacidade Cara É foda Quando acaba Acabar a munição Cara Será que eu falo Será que eu aumento Eu não sei Cara Não sei Vou aumentar Tá por enquanto Tá bom Já brincamos bastante Aqui no Esse mercadorzinho Aí Tá Agora vamos sair desse quarto Aqui Por aqui Ó Fazer que eu perdi a porta Ali Opa Yes Save Save Fizer um monte de coisa Vamos salvar sim Vamos salvar sim Aqui ó Aí Ó Novo capítulo Na verdade Novo episódio Do capítulo Capítulo 3 Episódio 3 Do jogo Show Show demais Vamos lá Agora a gente vai com tudo Agora a gente vai com tudo Que grande esse salão Aqui né Bonito Eu gosto muito desse cenário Aqui do retentivo Ah uma coisa também Quando eu aumentei a capacidade Da Se você tem atenção nisso Eu aumentei a capacidade Da 12 Eu ganhei as munições Que eu não tinha Entendeu Vocês entenderam Essa sacada Pois é Uma coisa que Pra vocês ficarem espertos Às vezes Estão sem munição Nenhuma De uma arma Top Assim Uma 12 Um revólver Top Tentar Fazer o upgrade Da capacidade dela Que você vai ganhar As munição Que está faltando Se tiver 5 munição De 12 E aumentar Para 11 tiros Você vai ganhar 6 munição Entendeu Vai ficar completa A carga dela É o cartucho Então Fiquem espertos Quanto a isso Boa dica Boa dica Do guerra Que legal Eu gosto De ver Olha Cheque Que legal Pena que não dá Para ler Mas não sei Vamos ler outros Aqui Eu gosto De brincar Com o cenário Porque isso É a interação Com o jogo Se você interagir Com o jogo Você precisa Saber o que está acontecendo Olha esse padre Essa união Bonita Caraca Mano Um bebezinho No colo Saiu o Salazar Esse aqui A mãe dele Pode ser Pode ser Vamos Vamos Interagir Vamos Supor Teorias Do jogo Olha que cenário Bonito Olha só Uma cabeça De um crânio Cara Eu gosto Cara Eu gosto Verdade Não importa O tempo Demora Olha Estão vendo Isso Tesourinho Uma gaiola Ixi Uma gaiola No teto Vai dar merda Isso Que isso Ah Lembrei Um puzzle Um puzzle Um puzzle Tá História Caneca Legal 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 Esse Desafio Cara Vamos pegar Essa metralhadora Recarrega Ela No máximo Isso Menina Cara Vai Dar merda Aqui Vai Dar merda Aqui Já Se prepare Já Vou pegar Isso Aqui Que dá Para Não Não Puta Puta Que Pariu Puta Que Pariu Puta Que Pariu Cara Vamos pegar Esse oitão Aqui Vamos ver Se a gente Não consegue Estourar O miolo Dele Isso Caralho Vou morrer Aqui Não Caralho Não Não faz Assim Cara Não faz Assim Eu nem Estava cuidando Da vida Cara Eu nem Estava cuidando Da vida Eu vi Que eu estava Apanhando Ali Mas Eu esqueci De olhar Para baixo Para ver A vida Caraca Que vacilo Que vacilo Que vacilo Que pariu Já Vamos Com essa granada Na mão Essa é a estratégia Deu certo Deu certo Deu certo Em parte Porque eu morri Mas estava Dando certo Está Dando certo Está Dando certo Nossa Joga Uma granada Ali Bicheira Três oitão Vamos botar Nas costas Dele Num balaço Sai Sai Porra Meu Deus Sai Porra Ae Pessoal Para fora Vida 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 Senão Eu vou morrer De novo Vamos dar Um spray Nossa O cara Está lá Do Dentro Doido Eita Porra Cadê Esse bosta Véi Cadê Onde Estamos Atirando Ali Nossa 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 Segue Para fora Véi O Leon Vai Te Pegar Boa Moleque Quinze Mil Cara Excelente Gostei Tem umas balas Aí Mas Que Isso Que Uma Ampulheta É Ampulheta Que Fala É Do Tempo De Areia Que Legal Granada De Flash Cara Isso Aqui Serve Só Para Pegar Isso Aí Mano Chegamos A Ampulheta Tem Que Valer No Minimo Dez Mil Todos Recursos Que Me Custou Tá Daqui Eu Vim Né Vamos Checar Não Dá Para Checar Aqui Tem Uma Coisa Olha Ali Que Isso Puta Merda Cara Aí Quando Eu Falo Para Explorar O Cenário Vocês Não Acreditam Cara Fui De Bobeirinha Ali Só Para Interagir Com o Jogo Achei Três Balaços Três Balaços De 38 É Eu Acho Que Não É 38 38 Eu Acho Aquela Magno 44 Sabe Magno 44 Se Eu Não Me Engano Na Verdade O Nome Dela É Broken Butterfly Né No Jogo Mas É Aqui O Jogo Deriva De Armas As Armas Do Jogo Derivam De Armas Reais Né Então Que Que É Isso Aqui Olha Lá Mano Que Isso Cara Pô Tive Que Tinha Que Uma Bazuca Aqui Né Cara Bazuca Lá No Meio Rapaz Dava Bom Podia Ter usado Riffo Né Marcio Sim Sim Olá Fora Ótimo! Que diria! Missão de Rift! Mega! Nossa, não tem mais missão! 12! Pistola, pistola, pistola! Red 9, Red 9! Red 9, vou finalizar aqui! Boa! Desce, desce! Boa! Dinheiro! Veja aqueles tiozinhos estão ali! Da hora! Cara, bazuca ali! Olha ali! Estão vendo isso? Show, mano! Marques ali pra mim, hein! Subir lá não tem mais como eu tenho! Ah, tem uma escada aqui! Live Up! Opa! Cara, não dá pra abrir, mano! Estranho, né? Olha ali! Caraca, não vou falar mal, né? Caraca, porque o redentido, mano! Tudo era perfeito! Na época! Nem mesmo essa... Sabra prima aqui era perfeita! Legal! Legal! Tá? E agora? Cara, que castelo mais louco, mano! Olha esse cenário interno! Que louco isso aí, cara! Olha quanta coisa! Imagina se fosse real isso aí, cara! Eu fico viajando aqui, é um doido! Perfeito demais! Maravilhoso! Dá pra abrir agora ou não? Caraca, mano! Talvez eu vou... Ah! Filha da puta! Caraca, mano! Sai fora, tio! Que loucura é essa, cara! Que loucura, cara! Que loucura, cara! Nossa, cagaço! Mano, vai se por aqui mesmo! Nossa, nem vi, mano! Ah, tá! Não tem outra arma aqui? É uma granada? Não! Tem que ser de 12 mesmo! Se eu der bem em cima do escudo aqui, explode a cabeça! Não, não explodiu mais! Pega fogo, cara! Isso! Boa! Atrás tem alguém? Não! A gente escuta um suído aí, mas... A gente não sabe o que é, né? Não sei se eu vou pra lá... Se eu vou pra cá... Vai me matar ainda essa porra ali, velho! Só de flecha, mano! Vou deixar liberado aqui, né? Vai que... Seja necessário depois... Tá? Cara, lá embaixo tem umas coisas muito loucas, vocês viram? O que tem... Tem bazuca lá, cara! Deixa eu ver onde é que eu vou enfiar, cara! Bazuca! Vamos usar essa erva aqui, ó! Usar! Beleza! Recuperado! Cara, onde é que eu vou botar aquela bazuca que eu vou pegar, mano? Acho que ela serve ali... Galera, agora eu não vou ligar pra ficar bonito, não, velho! Agora eu vou ligar pra pegar a bazuca! Ficar feio, ó! Azar! Bazuca serve ali, mano! Ela é 2 por... Ela é 2 por... Ela é 2 de altura? Se não me engano! Que legal, que legal! Sim! 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 Deu certo! Serviu no espaço lá! Vocês perceberam? Que legal, cara! Mas, porra, é uma granada... Uma bazuca! Uma bazuca! Um tiro som não! Não tô lembrado, cara! disso. Eu tô lembrado, cara. Single Fire. Agora eu não sei se isso quer dizer que é só um tiro ou se dá um tiro por vez. Bom, eu não sei agora, cara. Eu não vou querer usar agora isso aí, não. Ah, vamos guardar. Vamos guardar, agora a gente já pegou as coisaradas tudo aqui. Vamos seguir por aqui. Que legal. Imagina se eu tivesse ido reto. Putz. Beleza. Opa, querido. Que alegria te ver de novo. Talk. Que coisa pra comprar, mano? Caraca, caixa gigantesca, velho. 73 mil. Sai fora, mano. Quando que eu vou ter estudo? É, pior que tá quase precisando mesmo, cara. Tô quase precisando de estudo aí. Céu. Céu. Ele não pegou muita coisa agora pra vender. Cara, pô, vamos vender a bazuca. Pegou de graça e vende, ó. 15 mil, cara. Não vale nada. Não adianta vender, não. Você quer vender? Eu tô cobrezinho, por enquanto. Tu lá uma coisa? Red 9? Não. Cara, tô com vontade, hein, cara, mas... 15.0? Tá bom, por enquanto. 6.0, cara. É importante isso aí, cara, mas... Tá caro também, velho. RIF. MP. Cara, isso aqui dá pra tunar ela, velho. Fica um pouquinho mais forte, cara. Vamos melhorar Melhoramos o costume, beleza Tá Vamos melhorar isso aqui Aí galera, um save aqui Nesse corredorzinho, bonito também O cenário é magnífico Top, mano Tem uns projetos aí de De refazer Resident Evil 4 Remake Tem aqueles projetos HD lá que é feito pelos próprios Fãs do jogo, né Só que Infelizmente nada é para o Play 2 Tudo para novos consoles E principalmente computador Mas é isso aí galera Quem gostou do vídeo já curte Compartilha, comenta Quem não é inscrito se inscreve, tá Hoje a gente teve um atraso aí devido a pilha que acabou E eu não estava achando mais Mas é isso aí, tá Obrigado pela audiência Até a próxima Vou salvar aqui, ó Nosso progresso Aqui Listo Obrigado pela audiência Tamo junto